Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Coelho e nesse vídeo de hoje eu creio que será o vídeo, o meu maior desafio, né? tentar explicar para as pessoas que nunca passaram por um abuso como que funciona esse abuso, como que é o abuso narcisista eu falo isso por experiência própria, quando eu descobri, eu creio que todos que estão aqui assistindo também quando tiveram essa revelação sobre a existência dessas pessoas que é o mal disfarçado de bem, é um choque, né? caramba, eu achava assim, as pessoas têm defeitos, ninguém é perfeito, erramos, pecamos mas não que existiam essas pessoas que parecem como nós fisicamente, mas dentro deles é totalmente o oposto de nós o espírito que habita neles não é o espírito que habita em nós na palavra de Deus fala sobre o trigo e o joio, são o joio fala dos ímpios, são os ímpios, fala dos perversos, são os perversos fala em João 8, 44, filhos do diabo, pai da mentira sim, gente, essa é a realidade que muitos ainda não conhecem e por isso esses seres continuam agindo aí eu vou falar um pouquinho do que eu já passei desde esse começo, desde que eu descobri sobre esse transtorno que Deus me revelou pra que as pessoas que não conhecem sobre o transtorno, né, sobre esse tipo de abuso possam entender por que, gente, é tão importante com certeza se você tá aqui assistindo esse vídeo é porque, ou é porque você já passou por algum tipo de abuso com esses seres então você acaba se interessando, ou porque você conhece várias pessoas que, né, passaram por isso e você não entende por que que as pessoas aceitam esse tipo de coisa como é que isso funciona então, eu espero que eu consiga aqui colocar em palavras o que é muito importante você entender é que uma pessoa que passa por esse tipo de abuso não é porque ela quis não é porque ela escolheu não é porque ela permitiu não, gente normalmente, quase que 100% dos casos das pessoas que passam por esse tipo de abuso porque todos nós estamos sujeitos a isso então, na maioria dos casos ou a pessoa é codependente muito ingênua uma inocência falta de conhecimento não tem a revelação ainda sobre isso vê o melhor das outras pessoas por conta dessa inocência dessa ingenuidade e na maioria dos casos são pessoas que já passaram por abusos antes de um pai de uma mãe, muitas vezes e aí já normaliza o abuso a pessoa nasceu numa família disfuncional já foi condicionada a ser essa pessoa co-dependente para poder dar suprimento para esse pai e para essa mãe e aí eles começam a tratar esse filho de uma maneira onde quando essa criança faz algo que eles querem que eles condicionaram, manipularam ela a fazer eles dão uma aprovação dão um presente, um elogio e aquela criança sem entender nada porque ela está fazendo aquilo inconsciente ela não sabe que ela tem um pai e uma mãe abusivo que tem um transtorno de personalidade não sabe que ela está sendo condicionada, manipulada a ser o que essa pessoa está moldando ela a ser que eles percebem ali que é fácil de manipular exatamente por conta de ter essa ingenuidade essa pureza no coração então gente, tem que tomar muito cuidado para você não julgar essas pessoas porque em nenhum momento essa pessoa tem noção do que está acontecendo com ela naquele relacionamento ela acredita naquela pessoa porque ela só vê bondade ela não tem consciência ela não tem noção da existência desses seres e desse tipo de maldade quem já passou por esse abuso sabe exatamente o que eu estou falando quem é codependente ou já foi codependente pessoas empatas que acreditam sempre no melhor tem esperança então eles usam todas essas coisas contra nós por isso eles conseguem manipular fazer tanta coisa que muitas pessoas não entendem ah você permitiu quantas vezes eu já escutei isso ah mas a pessoa está permitindo né a pessoa que deixa a pessoa aceita não é bem assim e por que é tão importante a gente que saiu de um abuso ter pessoas que entendem sobre isso mesmo sem ter passado sobre isso para ter o suporte dessas pessoas porque olha a coisa mais frustrante que tem é quando a pessoa tem essa revelação quando ela é liberta desse abuso e ela consegue sair e aí ela é criticada julgada muitas vezes como se ela fosse a ruim da história e ela ainda vai ser invalidada por pessoas que não são os abusadores mas são coisas assim ai que exagero imagina imagina não é nada disso a pessoa só passou por um trauma uma pessoa difícil isso é coisa da sua cabeça ah você que permitiu por que que você aceitou isso por que que não separou então esquece o passado deixa pra lá você está muito sensível você é muito sensível você precisa tratar suas dores você está falando muito sobre esse assunto foca no positivo é assim que acontece se você já passou por isso deixa aqui seu comentário coisas que já falaram pra você também mas tentar explicar pra alguém que nunca passou por um abuso o que é esse abuso é basicamente você ser uma pessoa pura de coração ter uma inocência como de uma criança acreditar no melhor das pessoas ver o outro baseado naquilo que você é falta de conhecimento do mal nesse sentido disfarçado de bem pessoas próximas de você eu acreditava que essas pessoas eram pessoas boas e queriam meu bem as más eram aquelas que eram estranhas né que você não conhece direito tome cuidado com os estranhos você não conhece as pessoas mas as que eu conhecia e que fingiam me amar e querer meu bem eu achava que realmente eram pessoas boas nunca imaginei e quando eu via coisas estranhas porque eles dão sinais o tempo inteiro eu pensava ah mas eu também erro a pessoa não é perfeita porque que eu vou deixar de falar com a pessoa porque ela errou mas não gente tudo mudou quando eu tive a consciência quando Deus me revelou que é um mal onde eles tem consciência de quem eles são e eles fingem ser o que eles não são pra entrar na sua vida e tentar tirar tudo aquilo que você tem de bom porque eles não possuem aquilo então uma pessoa que tem todas essas características que eu falei é um prato cheio pros abusadores porque uma pessoa que tem a consciência nesse sentido não é codependente não tem carências por falta de amor de atenção de um pai ou de uma mãe desde a infância uma pessoa que não passou por abusos ela sabe o que é um abuso e ela não aceita uma pessoa que já foi gerada numa família onde é uma família desestruturada abusiva ela crê que aquilo é o normal ela não tem como comparar porque ela vive aquilo então quando ela cresce e ela é abusada ela aceitou a vida inteira aquilo de uma mãe e de um pai ela não reconhece aquilo como um abuso estão entendendo um pouquinho essa parte que é fundamental pra que vocês possam compreender que primeiro de tudo as pessoas que passaram por abuso não foi por escolha não foi porque permitiu porque aceitou não gente não foi por conta disso e sim por conta de ter um bom coração acreditar no melhor das pessoas não ter consciência desse mal ter sido abusada na infância tem um canal no youtube que eu gosto muito que chama como está a sua relação e é no instagram chama piscielena rodrigues e olha o que ela postou uma relação narcisista mata a sua inocência depois dela você nunca mais verá a bondade humana com os mesmos olhos o que é uma libertação né porque assim você não cai mais nisso eu demorei 42 anos pra descobrir e foram 42 anos de convívio com vários abusivos eu não tinha a menor noção mas Deus tem um propósito maior e eu sei que hoje essa é minha missão tá aqui fazendo os vídeos falando sobre isso ele tava me preparando pra essa missão e sempre me cuidou sempre me cuidou mesmo sem eu saber antes mesmo de eu saber Deus já me protegia nos mínimos detalhes e ele me entregou essa revelação quando ele viu que eu estava preparada a digerir tudo isso e olha que lindo o que ela escreveu aqui e eu concordo plenamente com isso ela disse assim ninguém aqui é tolo ou vive num mundo de fantasia se enxergar o melhor lado das pessoas é ser taxado de tolo e idiota então acho que aprendemos tudo errado mesmo você não entrou numa relação de abuso psicológico porque é fraco crédulo demais ou porque é trouxa essa é a opinião fria e equivocada dos super heróis de vida sentimental perfeita imaculada que te cercam seu erro ao entrar no engano foi acreditar que o parceiro tinha caráter não qualifique sua boa fé como motivo de vergonha afinal gente decente costuma medir os outros a partir da própria medida e se esse foi seu erro perdoe-se agora uma coisa é certa não há como desver o que foi visto a maldade existe sim e ela atingiu você disfarçada de amor tiraram sua inocência mas não tiraram sua capacidade de se reconstruir sobre novas bases errar não é ruim desde que sempre cometamos erros diferentes jamais o mesmo erro várias vezes não foi sua culpa você não sabia você foi enganada por uma pessoa mal caráter então pra você que não passou pelo abuso pra você que não consegue entender muitas vezes eu espero que essas coisinhas que eu estou falando daqui possa trazer um pouco mais de entendimento pra vocês conseguirem se colocar no lugar da gente e entender e validar isso porque esse apoio é fundamental pra vítima quando ela está saindo de um abuso porque além dela sair de um abuso já desacreditada onde ela está enfraquecida confusa e tudo mais que eles fazem pra te desestruturar emocionalmente depois você acaba tendo parte disso vindo das pessoas que não são pessoas abusivas mas também por falta do conhecimento dessas pessoas e do entendimento por nunca ter passado isso é difícil mesmo de entender mas não é impossível porque são pessoas capazes de amar e possuem empatia e por isso eu venho aqui falar sobre isso nesse vídeo então até aqui estamos na mesma página espero que sim agora vamos pra parte do abusador quando ele chega na vida dessa pessoa ele mostra tudo lindo e maravilhoso então não tem como uma pessoa inocente ingênua que como eu acabei de ler aqui diz você você enxerga o outro como uma pessoa que tem um bom caráter baseado no seu caráter eu era assim então eu entendo plenamente concordo plenamente com o que ela falou e aí a pessoa vai falar ah e por que a pessoa é tão né acredita em todo mundo e é assim por conta de todos esses exemplos que eu já dei antes vindo de vários outros motivos que levam essa pessoa a ver o mundo dessa maneira pra você ver como é que é feito esse abuso o que que eles fazem eles entram na mente das pessoas enfraquece aquela pessoa jogando coisas negativas pensamentos negativos essa pessoa começa a ficar deprimida aceitando esses pensamentos acreditando que aquilo é verdade por que? porque confia naquela pessoa e crê que aquela pessoa é uma pessoa boa porque eles não vão falar descaradamente coisas pra te fazer mal eles fazem parecer que é algo bom eles misturam o bom pro mal não parecer que é mal assim é o inimigo ele é astuto e ele faz isso de propósito de caso pensado então essa vítima que entrou ali acreditando que essa pessoa é uma pessoa boa entrou nesse relacionamento onde ela crê que é amor de verdade e aí eles tem o controle sobre as emoções e os sentimentos dessa pessoa porque agora ela está enfraquecida ela está confusa ela não sabe mais e ela fica totalmente dependente daquela pessoa ela não consegue nem mais pensar por ela mesma é assim que funciona é algo das trevas e no vídeo passado eu falei especificamente sobre essa parte no mundo espiritual vou deixar aqui nesse vídeo se você não assistiu sugiro que você assista ele primeiro porque vai dar uma sequência a esse vídeo de agora eu creio que vai completar vai fazer mais sentido pra todos então é feito todo esse jogo abusivo um dia eles vão se passar por pessoas lindas e maravilhosas e essa pessoa que está num relacionamento que vai parecer a pessoa neurótica abusiva louca essa pessoa vai começar a se isolar porque ela acredita em tudo que aquele ser está falando pra ela que não precisa de mais ninguém que não dá pra confiar em ninguém é somente na família mesmo a pessoa vai começar a achar que amigo não é verdadeiro que não existe ninguém que é verdadeiro só aquele ser e é isso que eles fazem totalmente a lavagem cerebral na mente daquela pessoa da presa na vítima eles te colocam numa prisão onde só Deus pode nos resgatar nos livrar das garras desses seres das trevas a gente escuta de que você está sendo vítima você foi vítima de um abusador de uma pessoa mau caráter ser vitimista é outra história e isso quem é são eles não nós então fomos vítimas sim hoje somos sobreviventes vitoriosos vitoriosas melhores ainda do que éramos antes então é assim que funciona eu espero ter me expressado de uma maneira onde vocês possam compreender eu sei que não é fácil por isso agora quarta-feira a Neide estará aqui de volta numa outra live onde ela vai estar respondendo essas perguntas relacionadas a esse tipo de coisa onde as pessoas não entendem como que você aguentou tanto tempo como que você permitiu que essa pessoa fizesse isso com seus filhos na verdade gente você não acha que aquilo você não vê aquilo como um abuso porque você já está ali numa lavagem cerebral que eles fazem você acreditar que aquilo é educar que aquilo é cuidar que aquilo é o certo como a pessoa já está enfraquecida ela realmente acredita que aquilo é verdadeiro que é o correto e ela aceita muitas vezes aquilo que não é aceitável como abusos torturas psicológicas e todas essas pessoas que passaram por isso que entendem o que é isso porque já sentiram na pele elas falam a mesma coisa e elas entendem perfeitamente o que a Neide passou mas eu convidei a Neide mais uma vez eu tenho certeza que o vídeo anterior mas esse vídeo e a live com a Neide eu creio que irá assim tirar todas essas dúvidas e trazer um entendimento para as pessoas que muitas vezes ainda não conseguem entender porque que as pessoas passam por esse tipo de abuso compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem se inscreva aqui no canal se não forem inscritos ativa também o sininho que o YouTube vai avisar os próximos vídeos que eu estarei postando aqui beijos a todos fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau